Música Fala galera, beleza? Natan aqui E estamos começando mais uma investigação aqui no canal Hoje está eu e o Lucas, a gente está vindo aqui em uma fábrica A porta está aberta 25 graus? 25? Não Galera, muitas vezes perguntam por que a gente usa isso Esse aqui é um medidor de temperatura O espírito causa queda na temperatura quando ele se manifesta Então se começar a baixar a temperatura aqui A gente sabe que é o espírito Porque do nada não vai começar a baixar a temperatura Alguma entidade Aproxima aqui do aparelho e a gente vai detectar sua presença Nada, nada O portão é esse aqui que entra na fábrica Só que está aberto? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem uma câmera aqui em cima Ali E uma ali Fechada aí Vamos ver se nós pega Ver quem que é o dono Quem que fica responsável Aqui A gente vem e entra aqui Porque se nós sair entrando aqui Essa câmera é menor E vai começar a falar Tu sabe que dá problema Aqui no Maquinário, né? Você está aqui? Quer nos dizer alguma coisa? Aconteceu alguma coisa aqui com você? Está aumentando Está no máximo, galera O que aconteceu aí, velho? Aí Então a gente captou o campo, né? Captou o campo aqui dentro O aparelho captou Alguma coisa 22 graus 22 graus Ou seja, baixou 3 graus Ele mudou a temperatura Já começou a se manifestar Parece que fica Tipo como se fosse uma sensação de um choquinho, né? Se tivesse Formigando O campo é eletromagnético Ah, é eletromagnético Está vindo daqui, ó Mas por quê? Se for você mesmo O espírito estiver emitindo esse campo Realiminhe aqui Para mim saber Corta aqui na minha mão Para mim saber Que você está aqui mesmo Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Onde está vindo Onde eu foco Essa energia Porque Está vindo Vamos tentar Vamos pegar uma varinha E essa varinha consegue Direcionar a gente Para a energia Isso vai errado Pode ser É aqui, ó O meu índio está concentrado Está aqui Está aqui, né? Você quer falar com a gente? Escuta aí, escuta Quer falar com a gente? Quer? Tem que pôr espalha aí Você vai pegar a mochila Pega os equipamentos A gente entra para cá E deixa ter uma coisa aí Porque o que é que esteja aqui fora Atraiu a gente para cá É Querendo falar alguma coisa para nós Atraindo a gente aqui para dentro Vamos tentar fazer uma comunicação Com o método esse? Você acha que dá? Dá Vamos dar com isso Vamos detectar O campo de atomagnético Onde tiver um pico maior A gente começa Bora Onde você está? Dê um sinal para onde você está aqui Lucas, está aqui na casa Mas parece que está brincando com a gente Olha O que é que fazia aí? Será que tem algum banco aqui? Uma coisa? Uma coisa é no chão Pega na montanha Que aqui está mais escuro Vou para o barco para esse Não tem nada para cá Vamos para o barco Não tem nada para o barco Não tem nada para o barco Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que será que tem aqui, né? São uns desenhos nas paredes aqui, ó Desenho, né? Deixa eu ver se as outras paredes também tem Aqui tem umas marcas também Parece de marca de novo Passou o dedo aqui, viu também? Tem bastante marca de mão aqui em cima Será que aconteceu aqui? Ó, naquele outro Naquele outro Com os ali, tem umas marcas de mão naquela paredes em cima Deixa eu ver esse aqui Olha o cheiro que tá com isso aqui, velho Isso aqui, pessoal Deixa eu ver se tinha uma lanterna A marca não tá pegando, mas tá bem fraco, nossa Com os dedos aqui também Ali em cima Olha, vamos começar aqui Bora Galera, a gente vai fazer aqui um Spirit Walks Com um método nesses Que no caso eu vou me lendar E vou colocar o fone E tudo que eu escutar E eu vou estar repassando E eu vou contar E como eu consigo ter mais nitidez E o fim do que eu escutar E o Natal é uma maneira de se comunicar com o Espírito E o fim do que eu escutar E o fim do que eu escutar É isso aí, né? Aqui? Mais para o meio. Pode ligar? Pode ligar. Pode ligar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Bueno? Pode ligar aqui. Mais, ele. Ele. É você? Mãe? Tem algum espírito aqui? Quem é você? Quem é você? Quem é a sua mãe? Volta pra mim Volta pra mim Mãe? Quem é a sua mãe? Eu preciso saber o seu nome Qual é o seu nome? Ele não deixa Ele quem? Quem não deixa? O homem Quem é esse homem? Tô com saudade Mãe? O que é esse homem? Você quer nossa ajuda? Sai 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 por quê? Você não quer nossa ajuda? É melhor eu sair Mas me diz Me diz o seu nome Ele tá perto Quem tá perto? Responde Me fala o seu nome Me fala o seu nome Pra eu poder saber Tá lindo Quem tá aqui? Quem tá aqui? Eu quero saber o seu nome Quem que tá aqui? Ele tá aqui e Mãe? Eu quero saber o seu nome Eu quero saber o seu nome Eu espero que você possa ir O que você escutou aí? Você tirou o fone? Tinha alguém vindo? Você ouviu os passos? Parece que ele estava vindo desse lado da porta Não tem ninguém ali Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui fora Eu perguntei o nome dela Não sei se era uma menina ou não Mas estava falando mãe Deu para você saber se era uma voz feminina? Aline, ela falou Aline? Aline, falou A voz era de uma menina E... parecia que... sei lá Nove, dez anos Voz de criança Ela pediu a mulher toda hora Ela pediu mãe Cadê você? Saudade Choro Tinha tipo... Uma sensação de tristeza no ar Pegou em mim Sabe? Sensação de tristeza Tipo... Pegou na mãe Alguma coisa assim Falou sobre o homem, não falou? Falou O homem, ele está vindo Melhor sair Perguntei se você quer nossa ajuda Ela falou melhor sair Perguntei se ela queria ajuda Falei, perguntei Ela falou melhor sair Sai Parece que estava avisando a gente Tinha alguém vindo aqui E os passos que eu ouvi aqui Você ouviu também? Os passos que eu ouvi mais nítidos no split box Muito nítido Pensa assim ó Tu, tu, tu Aí eu tirei Porque eu achei que estava do meu lado Entendeu? Na hora que eu tirei Porque eu tinha alguém aqui Aí você veio aqui fora Mas não tinha ninguém Não tinha ninguém aqui fora Eu achei que tinha alguém aqui mano Eu achei que alguém sei lá O proprietário de alguém veio aqui mano Mas não tinha ninguém aqui fora Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Sai aqui não tinha ninguém O que é isso? Cara, a sensação vem de Sofrência, sabe? O nome dele é Alina Espírito Falou sobre homem né Homem Alguém estava vindo Tem alguém aí Algum outro espírito Então Essa criança está presa aí Pedindo a mãe Por que que ela está presa numa fábrica? Uma criança na fábrica Eu não entendo Não dá para ter uma criança aqui Dá para pensar que era filho de alguém Que trabalhava aí E deixava a criança aqui Não sei velho Vamos Vamos fazer umas pesquisas dessa casa aqui Dessa casa Dessa fábrica Desde a fundação disso aqui Aline Foi o seguinte Para comprovar se o nome dela é Aline Se ela está aqui Eu vou chamar ela Aline, você está aqui? Aqui atrás, aqui atrás A gente não vai te machucar não A gente quer conversar com você só Está para cima aqui, dá a mão para mim Aline, sou eu Estava ali com você agora Não vou te machucar não gente Vai te ajudar Vai dar um jeito de você falar com sua mãe Olha Isso, pode vir Coça na minha mão aqui Aline Não tem medo não Não vou te machucar Quero te ajudar O que é isso? Está chegando perto ainda Está aumentando mais um Bueno O que que foi? O que que foi? O que que foi? Ele encostou? Está na minha mão Escutou? Está bem véi? Acho que ele encostou em você Ele encostou? Não tem nenhuma mão Nossa Como assim? Eu vou falar muita energia Pra poder chegar até mim? Sei Não, mano, vamos embora Vamos embora, vamos indo pro carro lá Vamos fazer pesquisa Sobre ela O nome dela é a Aline Ela te mostrou alguma coisa na hora que ela não sou ou não? Não, ela só relou Ela tá aí, mano Ela tá aqui e tá procurando a mãe dela Abriu, cara A gente vai fazer, então A pesquisa Vamos fazer essa pesquisa desde a fundação desse lugar Ver quem que é o dono Vamos atrás de tudo isso aqui, fazer um levantamento geral mesmo Porque aquela hora lá Você chegou a ver ela aqui ou não? Não Não? Eu cheguei e ouvi o barulho Parecia... Não sei se ela ficava brincando aqui Era um barulho de alguma coisa A hora que você tava ficando na comunicação ali Aham Eu não vou lembrar a pergunta certa que você fez Mas na gravação depois vai dar pra gente ver Eu fiz uma pergunta se ela estava por ali Não sei, alguma coisa assim Fez um barulho ali atrás Atrás da janela que tem ali naquele quarto Se for não é voltar e depois dar uma olhada Foi uma batida na parede lá de trás Tá querendo se comunicar, não? Tá querendo se comunicar Mano, vou falar pra você É muito forte a entidade aqui, mano Apesar de ela ser uma criança Ela é muito forte Você viu o que que ela fez aqui, mano? Mano, em questão de segundos Ela apareceu e tocou na minha mão Na minha frente E ela tá aqui agora, mano Ela tá aqui Ela pode tá aqui observando nós a qualquer momento Não dá pra gente saber, mano Ó, então é isso, mano Vamos A gente comprovou É verdade o que o povo fala Agora O que encaixa no relato que o povo tá falando Que tem um Eles vêm Aquele povo que passa ali em cima Eles veem um homem Não sei, algum ser de preto Andando em frente à guarita Pode ser esse homem que ela falou Ela falou até ele em um beijo Não sei se tem alguma coisa maligna Segurando ela aqui Mas deve ter algum espírito que Não sei se comanda ela Ou mantém em cativeiro Não sei O que que tá acontecendo Só sei que ele fica aqui fora Porque ela falou Ele tá vindo Ele demorou pra chegar E quando chegou Ele entrou lá dentro Então quer dizer Ele não fica dentro da casa Ele fica fora da casa É Não vai saber se tem relação com Com o Com o magnético Que tem nesse trator? Pode ser Com certeza Outra coisa que a gente tem que explorar também É essa fábrica aí Mas vamos deixar isso pra mais pra frente É Agora vamos fazer Vou fazer essa pesquisa Vou fazer o levantamento geral De seu local aqui Ver o que que a gente pode descobrir aqui E ver mano Da onde que surgiu essa menina Uma surmata Que nem você falou Uma menina numa fábrica Não faz sentido Mas vamos descobrir Vamos descobrir E no próximo vídeo A gente conta pra vocês aí Bora galera É isso Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo Caçadores das sombras Que vai te caçar Se nossa equipe Pegar ela não falha Aperta o gatilho Pra salvar os nós Se é tropa Se é tropa Tô nos medo de nada Aqui na caçada Só tem nada rara Tudo equipe A proteção é dobrada Só tem tipo Os moleque de raça Tô de combi Lendas Atrás do perigo Camisa CS Sagem na cintura Fomos na mata Caçamos a bruxa Passando voado Na noiva Fantasma Sentamos o dedo Não ligamos pra nada